É a doa o outro é a doa Tô natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui a doa Hoje ninguém vai enxargar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua gota Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi o seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia E a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te entender mais Tempo um novo dia fazer mais por nós Estou lembrado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado longo dessa história Tudo que eu já temos a compartilhar e viver e cantar Não importa, não seja o dia Vamos viver, pode ir O que importa é nossa alegria Vamos viver, cantar Não importa, não seja o dia Vamos viver, pode ir O que importa é nossa alegria Estou natural com a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai te nadar no meu dia Só vou gastar energia Pra beijar seu avô Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi o seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia E a gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Daquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estar errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado longo dessa história Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar Não importa, não seja o dia Vamos viver, pode ir O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa, não seja o dia Vamos viver, pode ir O que importa é nossa alegria Tão natural Quanto a luz do dia